Quem diria que visse a virar, empreende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Família! E o beat do Yuri! Meu Deus! De novo, de novo! E o beat do Yuri! Meu Deus! Ai pai! Aê, 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 todo mundo, aê! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Tentos! Uou! 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 Ye ye, 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 aê, aê, aê Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya O beatbox é tão maneiro, porque o freestyle é meu vício O beatbox é bom pena pra que esse MC é um desperdício Eu faço meu freestyle e a rima, você é moleque WWW, MC de internet Uou! Pode crer, cê sabe que nessa batida o menor vai te bater Isso é um desperdício, beleza amigo? Só que nem a sua dupla quis fazer dupla contigo Uou! Pode par, eu faço meu freestyle e ele sabe que é pra propagar Cê sabe mano, e agora que eu vou rimar A dupla dele não veio, mas eu vim pra te espancar Uou! 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 Louco, fi! WWW.1, caralho, meu camarada Você vem de novo com rima decorada Chato, não dá pra te impender Eu vim pra te espancar A rima, cadê? Uou! A hora então foi de pá Até porque meu mano cê sabe eu vou te matar Sabe qual que é o foda rimando no proceder Todo MC é decorado Cê acha que improvisado só você sabe fazer? Ei, 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 ei Você disse que vai me espancar Beleza que você cai Tá bom? Ô Clara Lima do Paraguai Cê tá me tirando? Seu trouxa Hoje cê vai ter decorado com a cara só roxa Uou! Não é cara roxa Mas deixa eu te explicar Não sabe quem eu vou fazendo E é sem teta Cê disse que ele vai ficar com a cara roxa E a sua cara não é mais roxa Cê apanha tão violeta Uou! Sem dó É www.pocotó Cê quer depender meu mano Vem de decorada Só que cê é chato E ainda passa um plano Vamos começarmos Vamos lá, vamos lá Barulho pro Vini MK Uou! W menor 1 a 0 Vini MK Terminou, começa, acertou! Sorta nóis de Yuri! Vem pra quebração, se acostuma Tandara representa, você não é porra nenhuma Tenta fazer rima, mas cê perde sua essência Baixo que as suas rimas são flores de adolescência Eu não sou porra nenhuma Vai eu vou te batendo, sabe mano, se acostuma Então deixa eu te falando e é sem medo Eu não sou porra nenhuma Quem que é ele mesmo? Na moral, é os dois caras que o dia foram pro nacional Calma Essa menina que me perguntou, mas é imbecil Depois da batalha com o Jay, a bestada tu subiu Quem é você, parça? E manda aqui na ferida Você é o cara que veio de longe, mas hoje deu viagem perdida Por que contra mim você vai embora na de Anta Tru? Porque você agora perde agora É pra mim, cê tá perdido? Nem dá é perdida, cê é algo absorvido Cê sabe entender o que que é isso, amigo? É que tem ela Graças a Deus, salvou o amigo, né? Isso é duplo vacilão Cê sabe que eu passo freestyle com emoção Cê sabe, cara? Escuta aí, não se envergonha Fui pro nacional e aqui cê passa vergonha É porque aqui não é nacional Então para de ser a bestada, seu animal É sério, sua rima aqui não é construtiva A gente foi pro nacional, tu tá tentando ser letiva Pode pá, pode crer Cê sabe, né, meu mano, que aqui tem que correr Cê não rima igual nacional, de boa Então pode pá, deixa que eu rimo Porque eu rimo como se o dia estivesse lá Terceiro! 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 Mais ou menos, mais ou menos Barulho pro W e menor Vini e MK Vamos lá, mãos pro W e pro menor Mãos pro Vini e pra MK Terceiro! 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 W e menor, levanta a mão, W e menor, levanta a mão M e K e Vini, próxima fase! Palmas aí, muito barulho pro menor e pro W, família! Joado! Legenda por Sônia Ruberti